O Roberto Carlos foi pra cima do Roberto, o Bruno foi pra área, o árbitro disse que não, o Roberto Carlos fica pedindo um pênalti ali. É, mas tem que tomar o amarelo porque ele se jogou. Vai tomar. E vai expulsar o Roberto Carlos, que já tinha cartão amarelo, mais um expulso. Nada a contestar. O Roberto Carlos claramente simulou, e não é porque ele é o Roberto Carlos que ele não vai tomar o cartão amarelo por causa disso. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só.